Adquira já seus Diamonds de maneira fácil e rápida no Rei dos Coins, link na descrição. Salve clã, cês tão bom né? Então, hoje aqui mais um vídeo na nossa série de projetos. Hoje eu consegui trazer aí um projeto de Shiny Pidioto. Bom, eu fiquei nesse projeto um longo tempo até conseguir uma quantidade considerável de Brokes. Esse projeto eu fiz na Orn Cane, fica aí em cima de Cerulean. E lá não é um lugar muito agradável de fazer projetos. Como é um resp aberto, lá é muito foda de fazer projetos, tá ligado? E eu fiquei aí, eu acho que foi umas duas semanas. Porque tipo, como eu tava tendo muita prova aí e eu não tava conseguindo jogar muito. E lá como é um tier de tier alto, era muito difícil achar a Shiny. Aí eu fui juntando e até que eu consegui trazer algumas Brokes. Bom, pra fazer o projeto lá, eu utilizei o Shiny Ditto. Eu copiei um Shiny Lake da Buzz. E, bom, como eu já sou level 370, eu não preciso me preocupar tanto assim com o Pokémon pra caçar. Porque nesse level, qualquer Pokémon caça em qualquer lugar. Aí, você, se você for level baixo e quiser tá caçando lá, você pode tá pegando uma Nectric, um Glalie também. Uma Electabuzz normal também serve lá. E, bom, lá é muito bom pra fazer projetos. Só que, como eu disse, é bom assim, porque é um Shiny caro. Mas, em questão de resp, não é muito agradável por causa que as pessoas podem estar passando de fly. E, galera, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aí. Eu quase sempre não peço isso, mas eu queria pedir porque assim que nosso canal aí estiver batendo 3k de inscritos e 1k de follows aí na Twitch, eu vou tá fazendo um sorteio aí de umas 3 vips aí na PXG. Então, não se esqueçam de se inscrever aí, ajuda a divulgar. Porque, tipo, quanto mais vocês se inscrevem aí, deixa um like, mais motivado eu fico pra trazer vídeo pra vocês, entende? E, então é isso. No final do vídeo eu vou tá trazendo aí quantas Brokes eu consegui dar no Pidioto aí. E deixa aí nos comentários qual que vai ser o próximo projeto aí. Nóis! Tchau! 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 Bom, galera, voltando aqui pra trazer quantas Brokes eu dei no Pidioto. No total aí, fazendo o projeto, eu consegui dar 15 Brokes. Utilizei aí Soraball pra aumentar um pouquinho a chance de catch, mas nada. Só não pode desanimar, né? E eu queria tá mandando um salve aí pro Neon Wind, que me pediu, mano, que tá salvado. E é nóis. Até o próximo vídeo, clã. Valeu!